Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesc em dia com as principais informações do parlamento catarinense. Confira agora os projetos que foram aprovados nesta semana pelos deputados estaduais e que aguardam sanção do governador para se tornarem leis em Santa Catarina. Santa Catarina poderá ter um cadastro estadual de pedófilos e de agressores sexuais. A iniciativa aprovada em plenário já existe em outros estados como São Paulo, Rondônia, Paraná e Mato Grosso. Conforme o texto aprovado, o cadastro com informações sobre pessoas que tenham praticado crimes de conotação sexual poderá ser acessado pelas polícias civil e militar, conselhos tutelares, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário e outras autoridades que justifiquem a necessidade de acesso às informações. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Humberto, o objetivo é evitar e inibir crimes sexuais. É um cadastro com foto, com endereço, tudo atual, com a situação da pessoa, com as suas características pessoais, os crimes que cometeu, aonde cometeu, de que forma cometeu. Outros estados da federação estão fazendo o mesmo. Infelizmente é um crime que causa vergonha a nós, os brasileiros, porque no Brasil, infelizmente, nós temos um dos piores índices do mundo. Outra proposta aprovada em plenário pretende incluir o teste do olhinho na lista de exames que devem ser feitos em ensino nascidos aqui em Santa Catarina. Conforme o texto, a regra deverá valer para maternidades em hospitais públicos e privados. Também conhecido como teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho consegue detectar o retinoblastoma em recém-nascidos. Esse tumor intraocular corresponde a cerca de 4% de todas as neoplasias pediátricas. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Guimarães. A partir da sanção do governador, os hospitais da rede estadual, pública, privada e maternidade têm que fazer o teste do olhinho em até 72 horas após o nascimento da criança. Isso impede uma doença muito grave, que é o câncer nos nenéns. Esse teste do olhinho deve se repetir depois também com 4, 6 e 12 meses nas unidades de atenção básica de saúde. Ao longo desta semana, vários projetos avançaram na tramitação pelas comissões permanentes. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que regulamenta a elaboração e implantação do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz das Escolas. A iniciativa partiu do Integra, comitê formado no Parlamento catarinense em parceria com diversas instituições, com a finalidade de prevenir ameaças e ataques nas escolas de Santa Catarina. O plano deverá ser implementado em todas as unidades escolares do Estado, de todos os níveis e modalidades. Conforme a proposta, cada escola deverá ter no prazo de até um ano, protocolos que orientem estudantes, professores e comunidade escolar em casos de grave ameaça à vida. O relator do projeto na comissão foi o deputado Lucas Neves. Para que a gente possa, dentro de um ano, em toda a rede de ensino de Santa Catarina, desenvolver projetos, desenvolver ações, um plano realmente de preparação das pessoas da comunidade escolar para que, diante de uma ameaça à vida, de uma ameaça à questão da saúde, a comunidade escolar esteja pronta, preparada para agir, para reagir a qualquer ameaça que possa colocar em risco a comunidade escolar. Outra proposta aprovada na reunião da Comissão de Finanças e Tributação cria em Santa Catarina o programa Turismo nas Escolas. A iniciativa tem como objetivo possibilitar o acesso dos estudantes da rede pública estadual aos pontos turísticos regionais. A proposta consiste na realização de atividades extra-classe com visitas monitoradas dos alunos a locais importantes para cultura e turismo catarinense. De acordo com o autor da iniciativa, deputado Lucas Neves, o projeto vai ser viabilizado por meio de parcerias entre prefeituras e o setor público-privado. A gente precisa fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes conheçam Santa Catarina. Nós temos grandes atrativos turísticos que atraem milhares de turistas de vários lugares do Brasil. Mas muitas vezes, falando de turismo regional, aquela criança que mora lá na cidade de Lages não conhece, por exemplo, o Morro da Igreja em Urubici, não conhece a Serra do Rio do Rastro. A Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovou um projeto de lei para instituir na rede pública do Estado um programa de assistência especializada no atendimento a pessoas com epidermólise bolhosa. A doença, que é de caráter hereditário, causa uma alteração nas proteínas responsáveis pela união das camadas da pele, que se torna frágil e sensível a qualquer atrito, ocasionando a formação de bolhas. O autor da proposta, que segue tramitando no parlamento, é o deputado Napoleão Bernardes. Essa é uma doença muito rara, tanto é que em Santa Catarina, nesse momento, há apenas 87 casos diagnosticados. Dada a raridade dessa doença, é necessário que o Estado faça um enfrentamento bastante específico, adequando-se aos protocolos do Ministério da Saúde e garantindo uma prioridade em relação ao atendimento e um olhar diferenciado, já que é uma doença muito específica. Então, o projeto de lei prevê toda uma pauta que permite um enfrentamento com mais eficácia a respeito desse tema, que é novo em termos de saúde pública e, portanto, exige novos olhares para fazer frente a esses desafios. A proposta, que segue tramitando no parlamento, quer dispensar o processo de licitação nos casos em que houver permuta de bens imóveis públicos, desde que o preço praticado seja compatível com o valor de mercado e de que haja atendimento da finalidade pública. O projeto de autoria do deputado Emerson Stein teve como relator o deputado Pepe Colasso. Esse é um projeto do deputado Emerson Stein, que adequa a lei federal à lei estadual e facilita a questão de permutas do Estado com órgãos privados, com bem privado. Facilita, faz com que numa delas haja dispensa de licitação, quando há o interesse do Estado em fazer essas permutas e faz algumas exigências ali para que ele possa estar dentro da legalidade. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu representantes da Fundação Catarinense de Educação Especial para debater as ações que estão sendo tomadas pela instituição. Entre os principais questionamentos apresentados pelo presidente do colegiado, o deputado doutor Vicente Caro Preso, estão a suspensão de novas matrículas nas APAES do Estado e o possível fechamento dos centros especializados em autismo. A presidente da Fundação, Jane Provost Leite, afirmou que nenhum centro deixará de existir e que os espaços estão passando por uma reformulação. Havia um grupo que colocou dentro da rede a possibilidade de a Fundação Catarinense de Educação Especial encerrar os trabalhos no CETEA, que é um centro especializado em transformação do espectro autista. Na realidade, será feita uma ampliação desse serviço e uma nova coordenação fará com que se possa, além de permanecer todas as pesquisas, que é uma coisa fundamental, e também a continuidade do atendimento e até a ampliação. A gente está atendendo a quase 31 mil educandos. Nós temos capacidade para chegar até 36 mil educandos com as estruturas físicas. Então, a gente precisou saber onde eu tenho vaga, onde eu preciso pensar. Então, a gente trabalhou nesse sentido. E nós não estamos fechando centro nenhum. O que nós estamos fazendo é uma organização interna, dentro da Fundação, em função de um prédio novo e na melhora do atendimento para essas crianças. Com a equipe multidisciplinar composta, a Fundação, durante a sua trajetória, sempre fez essas organizações internas visando uma melhor estrutura para o atendimento da política. Então, as crianças vão continuar sendo atendendo as pesquisas, vão continuar, até porque esses profissionais vão estar compondo o núcleo que já existe de pesquisa, de capacitação e intervenção no atendimento educacional especializado. Os deputados da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal aprovaram um projeto de lei que busca ampliar medidas de proteção ao leão baio, mamífero do gênero puma, que é nativo da América e que está em risco de extinção. A proposta de autoria do presidente da comissão, o deputado Márcio Machado, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para classificar como infração gravíssima o abate do leão baio e de outros animais silvestres. A penalidade para esse tipo de infração é o pagamento de multa no valor de R$ 12 mil a R$ 20 mil. Segundo o deputado, será apresentado um novo projeto de lei complementar para auxiliar os produtores que tiverem um animal abatido por leão baio. Nós recebemos várias informações que o leão baio vai lá, mata uma ovelha, mata um terneiro e ele está sendo assassinado, está sendo morto. Então nós estamos protegendo o leão baio, que é o puma. Esse animal não é ofensivo ao ser humano, é um animal extraordinário, belíssimo, que vem da América do Sul. Então ele circula ali, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ele merece ser protegido. Então a partir desse momento nós vamos ter uma lei mais severa para aquele que mata o leão baio. A Assembleia Legislativa sediou o Encontro Internacional EquiGov, Equidade nos Serviços Públicos por Meio de Governos e Parlamentos Abertos. O evento é realizado pela Escola do Legislativo da Alesc em parceria com a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Durante os três dias de programação foram realizadas palestras, rodas de conversa e mesas redondas sobre formas de promover uma governança mais equitativa. A abertura do encontro contou com a presença de representantes de órgãos estaduais e convidados de outros países parceiros do projeto. Todas as pessoas terem o mesmo direito ao acesso, ao poder público, às instâncias de decisão, aos espaços como, por exemplo, as câmaras de vereadores, às assembleias, aos parlamentos de modo geral. E a transparência é isso, é mostrar para as pessoas, quando você mostra números, quando você mostra que falta isso, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que isso significa na prática. Creo que es fundamental que todos tengamos claro que la presencia de las mujeres en la política es muy importante. La población femenina del mundo es un poco más del 50% de los ciudadanos y creo que las mujeres necesitamos mujeres que nos representen. Lembrando que na próxima semana teremos programação especial em comemoração aos 35 anos da Constituição catarinense. A programação inclui uma amostra institucional, sessão especial e um congresso com a presença de diversas autoridades nacionais e estaduais, como o ex-presidente Michel Temer e o ministro do STF, Dias Toffoli. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!